Para você que é novo aproveita a oportunidade, inscreva-se no canal, toca o sininho, dê o teu like e comente e vamos ao vídeo. E nós estamos prontos e esperamos discutir as questões que concernem os dois países. África, um milhão de pessoas críticas em nossas funções do mundo. África é um continente de um bilhão de pessoas e é de importância crítica para o mundo inteiro. E nenhum país mais importante que Angola. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Apoio no Zidi janeônico. Todos os��os e todos sich para o mundo. Todos os ofícios. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado se desister eks. Para os meus tö terme, todos vamos falar comkatilera. Muito obrigado, tudo sim. Jantarão, chegada com aparte de Knight adjustments. Tô comlado na carteira em sessão, acho councilente de hiring. Dê o teu like e comente. E vamos ao vídeo.